Olá amiguinhos do canal Fênis Porto Aberto, estamos por aqui novamente com mais uma receitinha, eu estou dando risado porque a receitinha é engraçada mesmo, e essa receita é uma receitinha muito prática pessoal, econômica, acredito eu que se ficar bom do jeito que eu espero que fique, vai ser uma receitinha muito bacana porque você vai poder ter aí no dia a dia da sua residência uma alimentação bem mais vigorosa, estou falando de queijo, sabe que o Fênis é apaixonado por queijo, então nós temos aqui os nossos ingredientes, dá uma olhadinha por aqui, chega mais, então o que nós precisamos aí da nossa receita, um litro de leite integral certo, de preferência integral que é mais gorduroso né, 250 ml de amido de milho né, mais conhecido como maisena né, 200 gramas de margarina ou manteiga né, pode ser margarina ou manteiga, você usa o que você achar correto né, e 250 gramas de queijo parmesão né, e 10 gramas aí de sal certo, eu tenho os potinhos aqui certo, e o meu liquidificador correto, então o que nós vamos tentar fazer, nós vamos tentar fazer aí um queijo caseiro né, tá, um queijo parmesão caseiro né, e vamos transformar isso aqui, que a segunda receita é dar muito rendimento né, então vamos conferir, vamos dar início no vídeo para daí a gente, eu explicando para vocês aí como é que funciona certo, estamos por aqui meus amiguinhos, então o que acontece, primeira etapa né, então eu vou aqui ó, é, meu liquidificador certo, vou colocar aqui um litro de leite no liquidificador, bora lá, nosso leite no liquidificador certo, beleza, pronto, vamos colocar aqui nossas 250 gramas de amido de milho né, 250 gramas, e vamos colocar a nossa 10 gramas de sal né, é uma colherinha de sal né, isto, certo, agora pessoal, nós vamos bater, opa, ixi, tem que tampa aqui, tem que tampa, isto, vamos bater isso aqui até que ele fique bem homogêneo, certo, pode chegar mais perto aqui, sem problema, então, beleza, Beleza? Tranquilinho, então, batemos aí a nossa, 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 nossa leite né, e o sal e o amido de milho, e agora a próxima etapa pessoal, vai ser lá no fogão, ok? Já estamos por aqui, meus amiguinhos né, então, bora aí uma panela grande, certo, e nós vamos colocar aqui o nosso, o nosso batido aqui ó, o nosso leite né, aquele que nós batemos lá no liquidificador, certo, Vamos colocar aqui a nossa, a nossa margarina né, Pode usar manteiga aqui também pessoal, sem problema, sabe, eu estou usando margarina, né, mas se quiser usar manteiga aí vai ficar a sua opção né, Então, nós estamos aqui em fogo médio né, certo, isto, e agora nós vamos aí deixar que ele vá derretendo aqui né, Então, ele vai derreter essa, né, nós vamos mexendo, certo pessoal, tá, e agora eu cortei aqui ó, em cubinhos né, quanto mais menor se cortar melhor né, Então, aqui já no meu caso era fatiado né, então, nós vamos pôr o nosso queijo aqui ó, As 250 gramas, o pessoal, o pessoal fala né, que dá para pôr aí 150, dá para pôr 200 gramas, Então, eu no caso vou colocar 250, por que pessoal? Porque o que dá o gosto né, o que dá o gosto do parmesão são esses 250 gramas né, do parmesão, Então, quanto mais, quanto mais você colocar mais parmesão aqui, mais gosto vai ficar, porque o que nós vamos aumentar é a quantidade né, No caso aqui, como eu estou colocando 250 gramas, provavelmente nós vamos fazer um queijo de aproximadamente 1 quilo e pouco né, Então, nós vamos mexendo aqui ó, sem parar, o pessoal tem que mexer sem parar né, em fogo médio, e ele vai pegar uma consistência aqui, certo, Então, eu vou mexendo aqui para o vídeo não ficar longo né, e já já eu voltamos aí com a sequência do vídeo, ok meus amiguinhos? Ó pessoal, aí meus amiguinhos ó, ele já está pegando a consistência, certo, claro, que eu fui mexendo desde aquela hora lá que eu coloquei no fogo, ó, Ele vai, você vai mexendo aqui sem parar entendeu, deixa em fogo lento né, certo, nossa, já está levantando um cheiro aqui, misericórdia, Então, vai mexendo aqui ó, ele deu a fervura, ele já vai dar essa consistência aqui ó, você não pode parar de mexer né, Quanto mais se mexer, mais perfeito e fixo, senão ele empelota ou queima né, entendeu? Fecha o fogo bem lento né, olha, que lindo, tem que tomar cuidado né, porque por ele está fervendo, Você mexe aí durante aproximadamente aí uns 5 minutos mais ou menos né, que é o tempo que ele vai descolar do fundo da panela, ele vai abrir caminho, Ó, não abriu caminho ainda, ele vai abrir caminho no fundo da panela, não vai estar mais grudando, entendeu? Meu Deus do céu Olha amiguinhos aqui ó, vocês podem ver ó, tá vendo? Ele já está abrindo caminho ó, você pega com a colher, você abre o caminho lá ó, Ele não está mais grudando no fundo, então esse é o ponto dele aí, aí é o seguinte pessoal, como ele é um queijo né, Você tem que ser rápido aqui né, então eu já coloquei as, você pode pôr tudo só numa forminha né, e fazer um queijo, um queijo só né, Eu no caso aqui, eu no caso aqui vou pôr fazer aí em 3 forminhas, então nós vamos, vou desligar o fogo aqui, certo? Rapidamente né, deixa eu ver aqui, opa, olha, vou pôr nessa primeira forminha, isto, vou pôr na segunda né, acredito eu que dê né, É, ele vai dar duas forminhas, opa, nossa, está pelando rapaz, está pelando, olha aqui, aqui só dá uma ajeitadinha aqui ó, Então, né, então deu dois potinhos, certo pessoal? Então agora nós vamos levar na geladeira e deixar na geladeira lá, em torno de umas 3 horas mais ou menos, Aí nós vamos desenformar ele, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aí, é, os queijinhos, entendeu? Poderíamos ter feito num só, ok? Então meus amiguinhos, então estamos aqui com o nosso queijo, eu já tirei um, né, por curiosidade, está aqui ó, dá uma olhadinha aqui, chega aqui a posição ó, olha aí ó pessoal, né, eu já tirei um, um, tirei um da forma né, Mas eu deixei um aqui ó, para desenformar, está vendo? Então o que acontece, o nosso queijinho ficou dessa maneira aqui, certo? Né, eu deixei na geladeira né, então ele está bem firminho né, e agora vamos desenformar, olha que lindo, tá, certo? Aqui ó, 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 né, então eu vou tirar esse, vou pôr esse aqui de volta na forminha né, nós não vamos, aí ó, vendo? Aí você pode fazer ó, e pôr, pôr para congelar tudo né, certo? E claro né pessoal? Então, preste atenção aqui né, porque, bom, primeiramente, né, primeiramente deixa eu, deixa eu saborear um pedacito aqui ó, tá? Hummm, ó pessoal, claro que é um queixo caseiro né? Bom, é o primeiro que eu faço, é aquilo que eu disse para vocês ó, olha aqui ó, vou cortar mais um, mais um, uma, uma, aqui ó, olha, Vou cortar mais uma fatiazinha aqui ó, olha, ah, certo? Vou pegar um pãozinho aqui ó, pegar o meu pãozinho aqui, eu sou guloso né? Então pessoal, eu não vou, no caso derreter ele, porque eu gosto aqui desse jeitinho aqui ó, isso, vou colocar ele aqui né, no meu sanduichinho, certo? Então pessoal, eu acredito que ele é rentável, porque nós fizemos aí 200, 250 gramas de queijo né, a gente transformou, deu essas duas, duas bandejinhas, Se você, você vai comprar uma pecinha de queijo dessa daqui ó, uma pecinha dessa aqui, você vai pagar 35, 40 reais né, ele dá duas e ele pode, você deixa na própria embalagenzinha né, e vai usando aos poucos né, certo? Vou pegar o meu cafezinho aqui ó, claro, porque se tem queijo, tem um sanduichinho com um cafezinho aqui ó, ah, hum, 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 não precisa nem pôr sal, Né, porque a gente já colocou sal nele, se você quiser acrescentar um salzinho por cima, tem gente que gosta né? Muito bom! Eu não, 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 não cheguei a colocar ele na frigideira né, pra ver se ele derrete ou parecido, mas pra um sanduichinho assim né, é muito bom, E ele tem o gosto do, 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 do parmesão mesmo né, então, é, fica aí a dica, fica aí a receitinha, espero que vocês gostem, deixa um joinha, E até o próximo vídeo, se Deus quiser! E eu vou tomar meu cafezinho aqui né, hum, hum, hum! Tchau, tchau.